Esse banjo bonitão, banjo da Marquesa aqui, banjo BA, 1112 de acrílico, escala mudada, antes antigamente era a escala toda de acrílico, agora escala em ébano, beleza? Lançamento aqui, você pode estar comprando esse banjo elétrico, captação ativa ou acústico mesmo. Banjo Bonito para a Roda de Samba, que dá o som legal, né? Como você pode ver aí. Ou então para aquele show de palco, um design avançado, beleza?